Agora, terceira visita do dia, já agradecendo a paciência do Sr. Edson, que vai me receber aqui no Escariote. Tô bem atrasado, por conta das outras visitas saírem da configuração de horário. Aí agora, a gente vai conhecer aqui. Olha aí, ainda quero te mostrar aqui, ó. Existe ainda... Tô até a tirar a máscara, que agora eu já fiz minha visita. Vou jogar isso aqui no começo do vídeo, mas na verdade eu tô filmando depois que acabou. Vamos lá. Duas lojas ainda pra alugar. Tá aqui o edifício todo em tijolinho, aí trabalhado aqui no alumínio preto, um ar mais sóbrio. Vidro bronze espelhado na frente, tá ali a guarita, nome em dourados, Escariote Residência. Lembra o da Embraer de Windsor, a questão do tijolinho à vista. Essa é uma via de acesso, tá, é bem movimentada, ela vem lá da praia, é uma rua reta ao mar. E aqui na esquina eu tenho um lugar que eu frequento muito, que é o Venturini Churrascaria. E o Itália, meu Deus, Distrito Itália, que é show de bola, um restaurante de uma casa italiana. Vai sair aquilo lá no Angelone da Quarta Avenida. Pode sair reto até a BR. É excelente a localização. Rampa de garagem larga e vocês viram lá em cima o que eu falei, que era bem interessante a questão das vagas do acesso, certo? Saindo aqui da visita com o material do próximo lançamento aqui da construtora. Fui muito bem recebido pelo Sr. Edson Vanka, o responsável pelo comercial hoje por atender visitas de corretores aqui no empreendimento. Em figura, gentil, demais e amigo da minha família. Acabamos trocando uma conversa, cliente da ótica da minha família em Blumenau e conhecido nosso. Esse apartamento que eu vou te mostrar tem três suítes, 120 metros quadrados de área privativa, três vagas de garagem, sendo uma solta e duas de gaveta. Tem um lazer enxuto, mas é o que se precisa. Um bom salão de festas com churrasqueira a carvão, uma piscina legal com área para tomar sol e uma academia para suar a cerveja do churrasco e a moleza da piscina. O apartamento é novo, não tem uso. O empreendimento foi entregue há pouco mais de um mês. Conta com uma sala gigante. Fiquei impressionado com um apartamento de 120 metros quadrados que parece ter muito mais. E tem a churrasqueira a carvão também no apartamento. É zerinho e de repente você vem para cá para estrear a churrasqueira não só do apartamento, mas do salão também. A recepção aqui, bem agradável, muito bonita, cores sóbrias, uma guarita bem charmosinha aqui também, com sistema de CFTV monitorando o prédio todo. Vou dar uma desbilhotada aqui, até o celular de São chegar. São dois elevadores sociais. Vamos dar uma olhada aqui, tem a entrada de banhistas. Já está crescendo, tá? Está ok, obrigado. Ainda tem um lavado de acesso. Para cá, bicicletário, lava-pés, homeboxes. Deixa eu já dar uma olhada aqui. Olha, que legal. Grande, hein? E o prédio é recém-entregue, tem um mês que foi entregue. A imobília está chegando, vocês viram que é uma mudança aí na frente. Homeboxes enormes, tá? Para deixar a prancha, guarda-sol, árvore de Natal, sogra, todo mundo que você quiser deixar ali. Show de bola. Vamos lá. Aqui é até piso na área de escada, que normalmente você vê só o cimento pintado. Aqui é com piso cerâmico, desderrapante. A primeira vaga é essa aqui, solta, individual, bem na frente da rampa, é o G2. A rampa é super suave. É meia laje, tá? Daquela rampa tranquila que sobe meia laje. Ficam os pisos intercalados. Então, é uma rampa praticamente em linha reta aqui, muito fácil de subir. Olha aqui, ó. Não tem... Sobe empurrando o carro se precisar. Aí, aqui na sequência, a vaga é de gaveta. São duas, né? Aqui, para você ter ideia de lado, eu vou te mostrar. Tem um creta aqui com um espaço de sobra na frente. Olha, dá para colocar duas SUVs e uma moto na frente ou atrás ainda. É grande a vaga, tá? Aqui uma academia. Deixa eu acender aqui um pouquinho. Ah, legal. Piso emborrachado. Piso emborrachado. Revestimentos bem diferenciados, imitando aqui um tijolo e aqui as pedras. Legal. Bem agradável mesmo. E aí, ele fica de frente para a rua. Então, o bacana é que você pode contar com a ventilação natural. Muito bom. Aqui um salão de festas, bem no estilo gourmet. As mesinhas com banco comprido ali, estilo lanchonete americano. A área da cozinha aqui conta com uma churrasqueira carvão. Que ainda não foi usada. Então, se você se apressar, pode ser o novo proprietário da unidade que a gente vai mostrar e vai estrear a churrasqueira carvão aqui, que até hoje ninguém queimou uma carne. Está entregue dia 6 de agosto. Bem recente. Mais de um mês que foi entregue. Está aqui o ambiente do salão. Super agradável. Todo envidraçado. Está fechado aqui, mas deixa eu te mostrar. Aqui é para a rua. E aqui... Você tem um terraço do lado de fora, que a gente já vai lá ver a piscina. Então, pega muita qualidade. Aqui um brise, uma hora para descanso, com bate-papo. Diz o seu Edson que o ideal é uma cervejinha aqui. Rampa de acesso. Piso é antiderrapante. Porcelanato. Aí você tem aqui uma piscina infantil. A piscina adulta. Aquecida, tá? Aquecida? Aquecida. Ah, que bom. Piscinas aquecidas e espaço para as espreguiçadeiras para tomar um solzinho. Tudo bom. E volta aqui, tem só um prédio ali. Para cá é bem livre. Não tem vizinho, praticamente. E outro lá atrás. Te mostrando já aqui o revestimento da parede, todo esse cuidado que eles tiveram. São dois elevadores. Porcelanato muito estiloso. Aí você tem outro vizinho lá, que acaba ficando dividido aqui por conta de elevador e depois de escada. Então você não fica dividindo parede com o teu vizinho. Tem só a parte da parede da sala. Entrando aqui, olha a amplitude dessa sala. 100% rebaixada em gesso. Já tem espera para a automação das cortinas. Olha o tamanho desse ambiente aqui. A distância que eu tenho. Posso colocar um mega sofazão aqui com a TV grande na parede. Para o lado de cá posso inventar um bar, alguma coisa assim. Porque olha o espaço que você tem aqui. Excelente. Comentava agora com o Sr. Edson. Um apartamento com 120 metros. Sem brincadeira, que parece ter mais de 135 metros. É muito bem distribuído. Uma planta quadrada. Fácil de conjugar. Podemos colocar a toalha de jantar aqui. A cozinha fica lá atrás. E aqui no outro detalhe que eu costumo dizer. Ah, tem um lavabo aqui atrás da porta ainda. Deixa eu mostrar. Lavabo na entrada. E se é para ter churrasqueira carvão dentro de casa, que seja na cozinha. Porque desde já tem toda a questão da bagunça que faz do churrasco. Com os pratos, com os pedos. Já sai para lavar na área de serviço. Já deixa a louça na pia. Não tem que atravessar a sala com churrasco até o jantar. Então está aqui. As instalações de gás para o fogão. Água, aquecimento aqui é a gás. Então tem esse ponto ali. Tem mais pontos de água aqui para filtro ou para geladeira com dispensa. Aqui a área de serviço. Se quiser colocar uma porta de correio. Se não, deixa ela aberta mesmo. Tem um ativíduo translúcido na jatear. Ponto para máquina. Ponto para tanque. Dá para comprar de vizinho aqui, mas é afastado. O gel é o topo do prédio. Então pega o sol. É muito bem ventilado. E olha essa área técnica aqui. Digna das melhores construtores. Grande, hein? Espaçosa. Aqui fora fica o aquecedor, tá? Então bem seguro a questão do gás, né? Muito bem ventilado aqui. Se quiser até fazer uma hortinha de temperos. Pode fazer aqui. Colocar um varal. Excelente. É um rodapé alto. Como eu falei, 100% de baixada em gesso. Já dá espaço aqui para instalar o split. E aí suíte. Vamos lá. Vamos começar a peça aqui de frente para a rua. Todas com espera para automação de cortina. Todas já tem instalação para TV a cabo. Ponto para internet. Antigamente a gente falava ponto para telefone. Ninguém mais usa telefone fixo. Tem inclusive nas laterais da cama. Aí aqui nessa. Você pode fazer armário daqui até o fundo. Tem esse cantinho. Ou monta aqui uma espiva linha. Aí o restante armário. Pode correr no banheiro com janela no chuveiro. Ótimo. Possibilidade de chuveiro elétrico ou chuveiro a gás. Tem esse espaço. E sobra um box bem grande já com nicho na parede. Vamos para a suíte do meio. Aqui também. De repente para aproveitar ainda. Se quiser fazer um pequeno sapateiro ali. Tem espaço. Tem esse aqui do banheiro. Aqui até ficou um lugar. Um galerinho. E aqui espaço de dormir. O armário aqui nessa parede. A cama aqui. Detalhe. Vista livre aqui para trás. Os prédios estão afastados. Aqui do lado não sai nada. Aqui é um prédio de baixo ali no telhado dele. Isso é muito importante. Você tem área de circulação. Pega a qualidade. Ventila bem. O sol quando se põe para lá. Ilumina aqui. Hoje é um dia lublado. Chuvoso. E o apartamento está bem clarinho. Na suíte master. Fecha tudo aqui de armário. Tem aqui um banheiro também. Tem janela. Lá na nicho elétrico de gás. Não tem que ser. E o ambiente de dormir. Cama de casal. Se quiser botar uma cama mais para o lado um pouquinho. Você ainda pode botar mais um armário aqui. Aí fica um para o marido. Outro para a esposa. Na frente se passa para a rádio para a TV. E também automação. E a mesma vista daquela outra filha. Então. Se você gostou do vídeo. Deixa o teu like. Se você não conhecia o canal. Aproveita para te inscrever. Se já é inscrito. Ativa o sininho para receber as novidades. Se conhece alguém que está procurando um apartamento nesse padrão. Compartilhe o vídeo. Faça esse favor a pessoa. Que vai ser grata a você por muito tempo. E se você também tem um imóvel para vender nesse padrão. Entra em contato. O telefone está aí embaixo. A gente tem uma equipe especializada. Que vai realizar o teu investimento. Vendendo esse teu imóvel. Se você tiver alguma crítica ou sugestão. Quiser conhecer algum empreendimento que eu ainda não tenha filmado. Deixe nos comentários. Eu vou ler todos e responder a medida do possível. E agora eu quero te agradecer a audiência. E também te pedir que me acompanhe no próximo vídeo. Até lá.